Por favor, pegue a Palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Já acharam? Algumas pessoas podem estar sem a Palavra de Deus. Tem alguém perto de você sem a Bíblia Sagrada? Chega perto da pessoa e divide com ela. Vai, mesmo não conhecendo a pessoa, mostre Gênesis 19, 29 e diga para a pessoa, ó, é aqui que o pastor João Ribe vai ler. Acompanhe, escute. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão. E tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Eu vou reler. Cada pessoa está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil. Repete em seguida, vamos lá. E aconteceu o quê? Bem alto. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão. E tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Você crê na Palavra de Deus? Quem crê, levante a mão. Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu na cidade de São Paulo. Mas tem que ser a melhor. Ó, o céu não está escutando não. Mais alto. Ah, está chegando. Mais alto. Mais forte. Quer ver as palmas melhorarem? Faz elas serem impulsionadas pelo louvor da tua boca. Diga glória, glória ao teu nome. E aplaude mais. Isso. Vai impulsionando com o louvor da tua boca. Vai dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, continua. Quem está nos ouvindo à distância, em todo o Brasil e nos países de língua portuguesa. Glorifiquem a Deus conosco. Povos de língua portuguesa, juntem-se a nós agora. Vamos aplaudir e glorificar ao único e verdadeiro Deus. Ó, glória. Pai querido, Deus bendito, Deus amado. Abre o céu para receber este grande louvor. Porque em toda parte estão exaltando o teu nome. É na América do Sul. É na África. É na Europa. No Japão. Em toda parte tem alguém te glorificando. Ah, meu Deus. Sobre cada vida derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar. E ninguém ligou o rádio querendo ouvir um homem. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar, por favor. Deus, a coisa de mais ou menos 4 mil anos atrás, encontrou um homem que morava na Babilônia, atual Iraque. E disse para ele, e era apenas uma voz. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê, Deus estava pensando na salvação da família quando chamou este homem lá na Babilônia. Salvação da família. Mas neste momento, este homem que foi chamado por Deus, tem que sair da sua terra. Por quê? Porque o país onde ele mora é um antro de feitiçaria, ocultismo, magia negra e espiritismo. Ele tem que sair daquele país. É um país tão idólatra, que não conhece o verdadeiro Deus. Um país onde há 365 ídolos diferentes, um protetor, um padroeiro para cada dia do ano. Muito parecido com o que existe hoje no nosso século. Deus diz, sai deste país. Eu não quero mais você influenciado pelos costumes pagãos desta gente. Sai da tua parentela. Por quê? Porque aquela parentela era toda perdida e praticante daquelas religiões pagãs. Deus não queria que aquele homem chamado continuasse sendo influenciado negativamente na sua vida espiritual que estava tendo um novo início com Deus. Ele deveria se afastar da parentela. E até da casa do seu pai, ele deveria sair. Porque segundo a tradição judaica, a tradição rabínica, o pai de Abraão era fabricante de ídolos. Ele deveria sair até da casa do seu pai. E ir para uma terra vizinha, um país distante. Uma terra de ninguém. E Deus fez uma promessa de que o abençoaria se ele obedecesse. E faria dele uma bênção que alcançaria todas as famílias do mundo. Ou seja, Deus já tinha um projeto de salvação da família. E este homem sai, obedecendo aquela voz apenas. Sai da Babilônia, vai até o norte do país. E lá pelo norte ele entra em Canaã, um deserto. Vem ele, a esposa, porque ele não tinha filhos. E ele traz o sobrinho cujo pai havia morrido. Ele traz o sobrinho Ló. Não deveria ter trazido. Porque Deus falou, sai da tua parentela. Mas ali ele ainda não sabia obedecer 100%. E acabou trazendo o sobrinho junto, o Ló. O Ló vai ser uma fonte de problemas. Mas, por causa da atitude de Abraão errada no começo, é que no final o Ló será salvo. Então, Abraão entra em Canaã, começa a peregrinar na terra. E a terra é um desertão, cheia de pedras, cascalhos, uma terra seca, árida. Abraão percorre todo o país de Canaã, a terra de Canaã, que não tinha fronteiras. Não era um país, não era um estado. Era uma terra, a terra de Canaã. Ele percorre e ele não vê futuro naquilo. E, sem consultar a Deus, ele toma a decisão de ir para o Egito. Porque no Egito havia o Rio Nilo, havia muita fartura, muita agricultura, muito gado. Ele pensa que vai prosperar lá no Egito. E ele diz para a mulher dele, a Sara, que chamava-se Sarai na época, uma senhora muito bonita. Ele diz, Sarai, os egípcios, quando baterem os olhos em você, linda do jeito que você é, eles são capazes de me matar para ficar com você. Então, não diga que você é minha esposa, fala que você é minha irmã, me protege. E eles fizeram este acordo. E entraram no Egito dizendo que eram apenas irmãos. Porém, a beleza daquela mulher era algo tão visível e comovente, era uma coisa que enchia os olhos, apesar dela já não ser uma adolescente nem muito jovem. Na época, ela tinha 65 anos de idade e, pode acreditar, era uma gata. Enlouquecia os homens, não deu outra. Põe um furor no Egito, porque os egípcios são bem morenos, são bem morenos. Eu vejo a Sarai com uma mulher assim, de olhos claros, aquela pele branquinha. Novidade no Egito. Ela era totalmente novidade, aqueles olhos que pareciam um mar em dia ensolarado. Linda, linda, linda. Logo comentaram com o faraó, tem uma mulher aí, solteira, viu? Entrou com o irmão dela no nosso país. O faraó falou, é? Chama ela e o irmão aqui. E o faraó, pensando que Sarai era irmã de Abrão, começou a agradar o futuro cunhado. Ah, você não tem gado? Toma esse monte de bois e vacas. Ah, mas eu também não tenho ovelhas. Toma esse monte de ovelhas. Mas eu não tenho jumento. Ah, arruma um monte de jumento aqui para o meu futuro cunhado. O faraó foi enriquecendo. Ouro e prata? Traga ouro e prata aqui para ele também. O faraó pensou que estava tratando com o irmão daquela mulher linda, fascinante. E mandou colocá-la lá no palácio, num ritual de purificação, porque o faraó pretendia desposá-la. O Abraão saiu do palácio cheio de bens, porém muito triste. Arrasado. Sabe por quê? Ele não tinha filhos. Tudo que ele tinha era uma esposa. E ele perdeu a esposa. Um homem que ama uma mulher, ele pode ganhar todos os tesouros do mundo. Mas se ele perder o amor da sua vida, nada vai preencher a sua tristeza. Nem bens, nem ouro, nem prata, nem joias, nem status. Abraão ficou arrasado quando ele se despediu, aspas, da irmã. E foi para o campo, cheio de bois, camelos. Abraão, um judeu, sabe que judeu, ele não tem camelos, não é? São só os árabes que possuem camelos. Mas um judeu, o primeiro judeu, que na verdade era babilônico, ele está com aquele camelo. Poxa, eu nunca tive um camelo na vida, eu sempre quis ter um camelo. Olha que camelo bonito. Sabe quando alguém quer comprar um carro que sempre desejou e conseguiu? Pois é. Mas e o meu amor? Camelo olhava para o Abraão e fazia assim. Ou seja, dá um beijinho aqui. Né? Abraão preferia beijar a Sara. E agora? E Abraão começa o quê? A orar. Quando você perde o teu amor, você tem que orar. Se você ama uma pessoa, você tem que orar. Você tem que pedir o favor de Deus. Deus quer ver você feliz. O que adianta? Abraão com todos aqueles bens e solitários, sem Sara. Aí Deus, por causa da intercessão de Abraão, aparece em sonho para Faraó e fala, essa mulher é casada. Você devolva ela para o marido. E no sonho, o Faraó pergunta, mas quem é o marido dela? O Abraão. Mas ele falou que era irmão. Marido. Devolve para ela. E Deus encheu o Faraó de pragas, doenças. Enquanto você não devolver a mulher dele, eu não vou tirar as pragas de você. Você vê como Deus age? Aí o Faraó mandou chamar correndo o Abraão. Falou, que loucura é essa que você fez? Por que você falou para mim que ela era tua irmã? Toma aqui tua mulher. Vai embora, sai do Egito. E Abraão sai do Egito. Deus restaurou o projeto de vida que ele tinha. Algo que tinha se perdido de repente, mas que Deus trabalhou e melhorou. Porque diz aqui a palavra que Abraão volta para Canaã cheio de ouro, prata, gado, bois, ovelhas, vacas, camelos, jumentos. Empregados. Olha só como ele já está. Cheio de riquezas. Ele volta como um homem rico. E em Canaã, sabe para onde ele vai? Deixe perguntar para a igreja. Quando ele volta do Egito, abençoado por Deus que restaurou a sua vida, sabe para onde ele vai? Para Betel. E você sabe o que quer dizer Betel, não sabe? O povo da paz e vida é tudo teólogo, viu? O nosso membro mais pequenininho é teólogo. Betel significa casa de Deus. Meu querido, minha querida, ouve esta palavra. É só uma voz. Você está escutando só uma voz. Mas se engana redondamente se pensa que é um homem que está falando com você. Quem está ouvindo aqui na igreja e quem está ouvindo pela rádio não é voz de homem, mas é voz de Deus. E Deus está dizendo sai da tua terra, sai do ocultismo, sai da feitiçaria, sai da magia negra, sai do espiritismo, sai da tua parentela que está aduentada por essa falsa religião, sai até da casa do teu pai que vive de tradição religiosa e vem para Betel porque eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma bênção e abençoarei todos que te abençoarem e te defenderei de uma tal maneira que amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Deixe eu ser o teu Deus Em pouco tempo eu vou mudar a história da sua vida Abraão fica em Betel Em Betel ele prospera Na casa de Deus ele prospera O Ló que está com Abraão um homem abençoado começa também a colher as bênçãos Porque quando você fica perto de gente abençoada sobram bênçãos para você Eu gosto de andar com gente abençoada Ainda que procure os amaldiçoados Meu trabalho é só ficar procurando os amaldiçoados para trazê-los para a bênção Mas quando você começa a andar com quem é abençoado você vai ser abençoado também Então Ló é abençoado, prospera Começa a ter rebanhos empregados também Até que chega uma hora que os pastores de Ló estão brigando com os pastores de Abraão E Abraão diz Ló, nós somos parentes Não devemos brigar A terra é tão grande Escolhe, meu filho Para onde você quer ir com tuas riquezas Teus rebanhos, teus pastores Teu gado Porque se você, Ló, escolher ir para a esquerda Então eu vou para a direita Se você escolher ir para o oriente Eu irei para o ocidente Quer dizer, se você for para o leste Eu irei para o oeste Escolhe, Ló Para onde você quer ir E o Ló Olha em volta Porque ele só andava por vista Ele não andava pela fé Quem anda pela fé é Abraão O Ló, ele é o homem natural Que só anda por aquilo que enxerga na sua frente Não por aquilo que está no mundo espiritual Já Abraão é um homem que está aprendendo a andar pela fé Por isso que ele não se importa Ele sabe Ló, se você for para a esquerda Eu vou para a direita Porque eu vou ser abençoado Para onde eu andava Se você for para o leste Eu vou para o oeste Escolhe, meu filho Abraão anda pela fé É um homem que está aprendendo A viver pela fé E Ló não É um homem carnal Ah é, posso escolher, tio? Vou para lá Porque ele olha Ele vê aquelas campinas verdejantes Aqueles pastos Ele vê aquela terra boa Ele pensa O meu gado vai crescer Engordar e se multiplicar muito naquele lugar As minhas vacas e minhas cabras Irão produzir muito leite Eu vou ficar mais rico ainda Só que ele escolhe justamente a direção de Sodoma e Gomorra A cidade onde abrigava ou moravam os maiores pecadores da terra E mesmo Ló conhecendo a fama de Sodoma e Gomorra Ele vai para o lugar do pecado Porque ele está andando pela carne Ele só busca oportunidade E não importa se elas estão no pecado No mundo ou em qualquer lugar O que ele quer é se dar bem Mas quando uma pessoa faz escolhas desta maneira Ela vai acabar se dando mal E é o que acontece com Ló Numa guerra de quatro reis contra cinco Esses quatro reis, ainda que em minoria Conseguem vencer cinco reis E capturam Não apenas os reis de Sodoma e Gomorra Mas todos os moradores E Ló, juntamente com a esposa e duas filhas E tudo o que tem É levado como escravo Por aqueles quatro reis que venceram a guerra Então, um consegue escapar e vem correndo Vem correndo contar para Abraão O que aconteceu E Abraão fica apasmo Como assim? Como? Sodoma e Gomorra foram invadidas Os reis vencidos Os reis vencidos E o Ló Foi levado como escravo E a esposa dele Foi levada como escrava E as filhas de Ló As duas meninas Foram levadas como escravas Não, eu vou lá libertar os meus parentes Eu vou libertar os meus parentes Diga, eu vou libertar os meus parentes Repare que em quase todas as casas Em quase todas as casas Tem, no mínimo Uma pessoa oprimida pelo diabo Uma pessoa escravizada por Satanás Uma pessoa amarrada pelos vícios Uma pessoa que está tendo pesadelos todas as noites Uma pessoa que está deprimida, chorando, arrasada Humilhada, revoltada, cheia de ódios Em quase todas as casas Principalmente no nosso tempo Os crimes brutais Se multiplicam E quando a gente achava Que o máximo de iniquidade Era a filha junto com o namorado E o futuro cunhado Matar os pais com barras de ferro Enquanto eles dormiam Quando a gente pensa que isso era o máximo Surge um outro crime mais hediondo ainda Que espanta o país inteiro E não pense que este caso é o último O pai militar, sargento, a mãe militar Gente de disciplina, gente decente Gente da ordem, gente da lei Mas o diabo dentro de casa Não sabemos quem é o assassino Mas cinco pessoas de uma mesma família Foram assassinadas Isso para falar só de um pequeno caso E eu não quero me ater nisso Porque não é o foco da mensagem Eu só quero te mostrar Que o diabo Junto com os demônios Invade O nosso país E não só o Brasil Os países de língua portuguesa O mundo todo A terra inteira E captura Quem pode capturar? Filhos estão nas drogas Mas não são apenas os filhos Os pais também estão no vício Seja na bebida, na maconha, no crack ou na cocaína É essa geração Que está viciada Há bem pouco tempo atrás O máximo de crise que havia Numa família Era um chefe alcoólatra O pai de família Um ébrio Um viciado no álcool Hoje Os familiares viciados As famílias doentes O diabo dentro de cada casa E você não tem como Como interferir imediatamente Você só fica sabendo das coisas Que nem Abraão Como é que é? Como é que é? Eu não acredito Meu filho está preso Por quê? Ah, deve ser Algum engano Não, ele estava assaltando residências O quê? Minha filha está presa Eu não acredito Por quê? A sua filha Estava tentando passar Com um quilo de cocaína No aeroporto Não é possível Armação Você fica que nem Abraão Sabendo das coisas Por último E não acredita Que isso esteja acontecendo Dentro da tua casa No meio da tua família Abraão começou a dizer Eu preciso salvar os meus parentes Eu preciso livrar os meus parentes São quatro reis Esses quatro reis Venceram cinco Eles são poderosos Eu não sou rei Eu não sei nem mexer numa espada Eu só tenho 318 criados Nascidos na minha casa Mas eles estão no mesmo propósito que eu Eles têm a mesma fé que eu Eles acreditam no mesmo Deus que eu acredito É com esses 318 que eu vou livrar os meus parentes Quem aqui acredita no Deus que eu acredito? Então nós vamos nos unir Sabe por quê? Juntos nós vamos livrar os teus parentes Juntos nós vamos levar a palavra de salvação Para a tua família Juntos nós vamos arrancar os teus familiares Das mãos sujas do diabo Quando Abraão sai para a guerra Três homens Aparecem para ajudá-la Manri Aner E Escol Estes homens eram Confederados de Abraão O que quer dizer confederada? Amigos Amigos Aliados E eles dizem Nós iremos com você Abraão Olha se você não é da paz e vida Seja nosso aliado Pelo menos Porque nós estamos com o propósito de salvar inclusive a tua família É impossível hoje É impossível no tempo atual Na geração atual Uma pessoa vir para a igreja na quarta Na sexta No domingo Porque as pessoas estão com uma vida atribulada Sem tempo para nada Às vezes até o trânsito atrapalha Às vezes a pessoa não tem como vir É uma dificuldade Mas você tem que vir Você tem que ser nosso aliado Você tem que estar nessa guerra Nesse propósito Você não pode nos deixar sozinho nessa Você tem que dizer Eu vou ajudar vocês Porque a tua família também será salva Será abençoada Se você é nosso aliado A tua família também será salva Porque a salvação está entrando também na tua casa e na tua família Olha aqui Enquanto as pessoas mal podem vir na igreja durante a semana Ou de noite Ou toda hora Ou durante o dia Nós fazemos um trabalho tão forte pelo rádio Que todo dia A igreja E o nosso Senhor Jesus Cristo Está sendo levado para dentro da tua casa Todo dia Seja você da paz e vida Ou seja você um confederado Um aliado Todo dia A igreja está dentro da tua casa Com louvores Uma palavra poderosa A presença de Deus O Espírito Santo agindo Falando Você tem que ser nosso aliado Se você não é da paz e vida Você tem que ser nosso aliado Quem está me ouvindo pela rádio Tem que ser nosso aliado Tem que ser nosso confederado Tem que dizer Eu vou ajudar vocês a resgatar essas vidas Porque o próprio beneficiado será você e a sua família Porque eu também profetizo esta palavra E você vai dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Todos nós serviremos ao Senhor Diga Eu preciso salvar a minha família Eu preciso livrar a minha família Abraão Abraão pega a espada Não sabe nem usar Nós temos espada Afiada E de dois gumes Ergue a tua espada Olha aqui Quando você ergue essa espada Satanás já começa a correr Vamos aplaudir ao nome do Senhor Quando você ergue essa espada O diabo fica apavorado Porque você está indo com uma espada afiada Uma espada de dois gumes Uma espada de dois fios Que penetra até a divisão da alma e do espírito E é apta Para discernir os pensamentos E o entendimento do coração humano Por isso que uma pessoa ouve uma pregação No rádio E diz Esse pastor está falando comigo Como é que ele sabe tudo da minha vida? Porque essa palavra é apta para discernir Os pensamentos e os corações humanos Essa é a nossa arma Você está muito bem armado Não vá para essa guerra Sem a espada do Espírito Que é a poderosa palavra de Deus Essa é a tua espada Não tem arma mais poderosa do que essa Tudo que você quer conquistar Vai ser com essa espada Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Tudo que você conquistar nesta vida Inclusive a vida eterna Vai ser com esta arma aqui E sabe qual é o nome desta arma? A palavra, lógico Mas a palavra tem nome E o nome pelo qual ela se chama É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Está lá em Apocalipse Está lá em Apocalipse A arma, a espada É o nosso Senhor Jesus O inferno fica abalado Quando você manuseia essa espada É só você erguer esta espada É só você usar o nome de Jesus O inferno começa a fugir de você Você vai resgatar os teus parentes Você vai resgatar a tua família E vai ser com essa espada aqui E Abraão vai e faz o resgate Você acredita que cinco reis Não conseguiram vencer aqueles quatro Mas Abraão e os seus aliados Conseguem vencê-los Você pode pensar que é fraco Mas o diabo sabe que você não é Pode acreditar Quando você colocar o teu pé para marchar Os teus passos serão confirmados Pelo Espírito Santo de Deus As vitórias se sucederão Uma atrás da outra Será grande a tua vitória Grande o teu contentamento O que você não pode É guardar a espada e dizer Eles são mais poderosos do que eu Deixa pra lá O Abraão podia dizer Ah é? O Ló caiu? Bem feito Foi escolha dele Quem mandou ele escolher o pecado? Quem mandou ele escolher Sodoma e Gomorra? Quem mandou ele querer ir para aquele lugar? Foi ele que quis O problema é dele Ele já é maior de idade Ele se vira Bem feito Foi isso que Abraão falou? Você não pode dizer bem feito para ninguém Você tem que dizer Eu vou resgatar os meus parentes Eu vou resgatar o meu filho A minha filha Vou resgatar o meu pai A minha mãe Eu vou resgatar o meu irmão A minha irmã Eu vou resgatar o meu esposo A minha esposa Eu vou resgatar os meus sete parentes Então Abraão foi e venceu Conseguiu Libertar Ló e recuperar tudo aquilo que os quatro reis tinham levado Você vai recuperar a tua família E tudo aquilo que o diabo tirou de você Eles serão restaurados em nome de Jesus Tem que guerrear Tem que orar Tem que se apoiar na palavra Tem que ir em nome de Jesus Porque a vitória Porque a vitória já está profetizada Você não é fraco coisa nenhuma Pelo contrário Quem é fraco é o diabo Ele não vai conseguir resistir a esta arma poderosa que você tem Vá em frente Vá com fé Porque Deus é contigo Não desista nunca Não desista de nenhum dos teus parentes Ainda que mereçam estar na pior Porque procuraram o mal Mesmo assim você vai resgatá-los em nome de Jesus Quando Abraão volta Quem aparece para ele? Hein? Quando ele vem vitorioso Quem aparece para ele? Meu que Sedeque Sacerdote do Deus Altíssimo Que está trazendo o que para Abraão? Pão e vinho A carta aos hebreus revela E nós sabemos disso Que meu que Sedeque É o rei de Salém Figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento Por isso que o rei de Salém O rei da paz Está trazendo pão e vinho para Abraão Ele dá Olha Ele dá para Abraão Com dois mil anos de antecedência Aquilo que Jesus iria dar para os discípulos na Santa Ceia Abraão foi privilegiado Por quê? Porque é um homem de Deus Porque tem compromisso com a família Porque tem compromisso com o resgate das pessoas Tem compromisso com a salvação das almas Então Meu que Sedeque Que é uma figura de Cristo Um arquétipo de Cristo No Antigo Testamento Vem com pão e vinho Vem com pão e vinho E dá Olha que coisa linda A Santa Ceia para Abraão Abraão participa do pão Abraão participa do pão E o Deus de Abraão Que entregou os teus inimigos Nas tuas mãos Quando o meu que Sedeque diz isso Abraão cai a ficha De fato De fato eu não podia ter vencido esta guerra Quem sou eu para derrotar quatro reis poderosos? Quem sou eu para vencer uma batalha dessa? Foi Deus que me deu a vitória Todos estes despojos Deus que me deu Foi Deus Se Deus me deu Então aqui tem a parte de Deus O que que Abraão fez? Sem que ninguém mandasse Deu o dízimo de tudo Para meu que Sedeque O dízimo de tudo A Bíblia nem estava escrita ainda Sabia disso? Hoje tem a Bíblia escrita E as pessoas ficam dizendo Dízimo é coisa do Antigo Testamento Querem invalidar até o Novo Testamento Quando Jesus disse Você tem que dar o dízimo E ir além disso Ainda praticar o juízo A misericórdia e a fé Pessoa quer invalidar a Bíblia Abraão não tinha nem Bíblia Mas já estava fazendo ela valer Deu o dízimo de tudo Para meu que Sedeque Aí chega o rei de Sodoma Ô Abraão Eu também quero te abençoar Quê? Um maldito como você? O que um maldito como você Pode me abençoar? O que um prisioneiro Um escravo que eu libertei Pode me abençoar? O que um pecador Pode me abençoar? Se eu aceitar alguma coisa de você Eu vou atrair maldição Para a minha vida? Foi isso que Abraão pensou Abraão falou para o rei de Sodoma Eu não quero nada teu Nem a correia de uma sandália Para que você não diga Que me enriqueceu Porque eu já estou rico E vou ficar mais rico ainda Eu já sou abençoado E vou ser mais abençoado ainda Mas quem me abençoa É o Senhor Deus Todo-Poderoso O Possuidor dos céus e da terra Diga Quem me abençoa É o Senhor Deus Todo-Poderoso O Possuidor Dos céus e da terra Você crê nisso? Crê nisso? Então vamos aplaudir Ao nome do Senhor Abraão falou Eu só quero as bênçãos Que vêm dele Não quero nada de você não Agora Agora que eu quero que você Me dite comigo Ló foi livre? Sim ou não? Acabei de falar para você Foi ou não foi? A mulher de Ló foi livre? As duas filhas de Ló foram livres? Quem conseguiu operar Esse livramento? Através de Abraão Deus através de Abraão Sabe o que Ló faz? Sabe o que Ló faz agora? Ele volta Para Sodoma Ele volta a fazer negócios em Gomorra Mora em Sodoma Mas tem atividade comercial também em Gomorra Você está compreendendo isso? O que o Ló devia fazer gente? Poxa, Deus me livrou, não é? Eu tinha perdido tudo Deus usou o meu tio Abraão Me recuperou Poxa, eu vi o poder de Deus Para me resgatar Eu não vou voltar mais para Sodoma Eu não vou mais para Gomorra Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber do pecado Eu não quero mais saber daquele lugar O meu tio saiu da Babilônia Deus falou Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai Eu tenho que sair de Sodoma Eu tenho que sair do pecado Foi isso que o Ló fez? Você está compreendendo a palavra? Sua vida é abençoada E você volta para o pecado Sua vida tem livramentos Poderosos e sobrenaturais E você volta para Sodoma Você volta para Gomorra Você volta para o mundo Você volta para o pecado Continua praticando iniquidade Continua se assentando Na roda dos escarnecedores Vai acontecer o pior com você É isso que você quer? Já não basta Tudo o que aconteceu na tua vida Deus te resgatou Te trouxe aqui para Betel Olha onde você está Você está aqui em Betel Acabando a reunião Você volta para Gomorra? Não pode Você vai ter que tomar uma atitude Porque se você voltar para Sodoma e Gomorra O teu fim já está anunciado Sabe por quê? Este lugar está destinado à destruição Por causa da iniquidade e do pecado Esse planeta todo aqui Esse mundo todo O jaz no maligno Está reservado para destruição Não tem futuro No mundo Você tem que ficar em Betel Você tem que ficar na casa de Deus Você não pode voltar A fazer as coisas que você fazia antes Você não pode continuar levando a vida que você levava Olha Sabe o que eu estou sentindo neste momento? Que é o Espírito Santo de Deus falando diretamente com você É uma palavra direta Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nada a ver Eu, João Ribe Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém aqui Meu trabalho é ficar puxando as pessoas E arrastando elas para Betel Tem que trazer pessoas para Betel Eu tenho que lutar e trazer pessoas para Betel Eu conto com o povo da paz e vida E eu conto com os confederados Com os aliados Esse é o meu trabalho Mas eu não interfiro nas tuas decisões Mas o Espírito Santo avisa O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo Jesus está voltando Você tem que entender isso Antes que Jesus volte Você tem que voltar para Jesus Ele não pode te encontrar em Sodoma Ele não pode te encontrar em Gomorra E você tem que lutar Você que já é salvo Você que é salva Você que é uma bênção Eu quero falar com quem aqui é uma bênção Você tem que resgatar a tua família Você tem que interceder Tem que usar a espada Tem que fazer o esforço Tem que guerrear Tem que lutar Tem que orar Porque nós vamos Nós vamos fazer Uma colheita grandiosa Antes da volta de Jesus E se você estiver E se você estiver conosco Nessa batalha Esta palavra liberada Vai se cumprir Nenhum dos teus parentes Irão para o inferno Toda a tua família Será salva E você dirá Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Oh glória Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Deus quer salvar A tua família Quando eu orei Antes da mensagem Eu usei o exemplo Do homem que tem Dez filhos Nenhum é igual ao outro Há níveis diferentes De satisfação E desgosto Em cada filho Mas nenhum pai Quer que qualquer filho Se perco vá para o inferno Por mais desgosto Que um filho Ou uma filha Possam dar Um pai nunca quer Que o seu filho Ou filha vá para o inferno Ou dá Para um pai Que tem dez filhos Escolher Quais irão para o inferno E quais irão para o céu Pelo contrário O pai Escolhe todos Para ir para o céu Deus escolheu A tua família inteira Para abençoar e salvar E é você Que tem que lutar por eles É você que tem que lutar Por ela Pela sua família Pelos seus familiares Abraão então Vê Ló Voltar para Sodoma E continuar fazendo negócios Com Gomorra Paciência Paciência Tempos depois Deus aparece para Abraão E Deus diz Eu vou esconder de Abraão O que eu vou fazer Visto que Abraão Será uma grande nação E olha Abraão Não tinha nem filhos ainda Isaac não tinha nem nascido Mas eu vou fazer com ele O que eu prometi E eu sei que ele Vai ensinar a sua família O meu caminho E vai ensinar a sua descendência A fazer a minha vontade E praticar a justiça Então eu quero que você Vá comigo aqui no capítulo 18 De Gênesis Versículo 17 Livro de Gênesis Capítulo 18 Versículo 17 E disse o Senhor Ocultarei eu a Abraão O que faço Visto que Abraão Certamente virá a ser Uma grande e poderosa nação E nele serão benditas Todas as nações da terra Porque eu o tenho conhecido Que ele há de ordenar A seus filhos E a sua casa Depois dele Olha Deus preocupado aqui Preocupado e sabendo Que Abraão vai dar Continuidade ao projeto De salvação da família Que Abraão e sua casa Servirão ao Senhor Olha Deus enxergando lá na frente Porque eu o tenho conhecido Que ele há de ordenar A seus filhos E a sua casa Depois dele Para que guardem O caminho do Senhor Para agirem com justiça E juízo Para que o Senhor Faça vir sobre Abraão O que acerca dele Tem falado Veja Salvação da família Salvação da sua casa Deus diz Eu não vou esconder isso dele Porque ele 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 já deu provas Que mesmo que o parente Já esteja perdido Ele vai atrás Para resgatar Eu vou revelar A minha vontade Para ele Deus revela Os seus planos Para quem faz A sua vontade Você tem que aprender A fazer a vontade De Deus Às vezes você quer Uma direção E não recebe Às vezes você está Confuso Confusa É porque você É porque você não Tem feito a vontade De Deus Quando você faz Deus te mostra Claramente Qual é o plano Que ele tem Na sua vida Você não fica em confusão Não Deus diz Eu vou mostrar Para Abraão Isso O que eu vou fazer Deus já tinha Descido a terra Para destruir Sodoma e Gomorra Mas eu não vou Ocultar isso Abraão Porque eu sei Que ele vai ensinar O meu caminho Para a sua casa Para a sua família E para aqueles Que descenderem Dele Ele vai ensinar A praticar Injustiça E verdade Nós Temos Uma cópia Do código Das leis judaicas E no código Das leis judaicas Que é praticamente Uma constituição Em Israel Os rabinos Comentam Exatamente Esse trecho E na tradução Deles Deus ali Está dizendo Porque Eu conheço Que Abraão Há de ordenar A seus filhos E a sua casa Depois dele Para que guardem O caminho do Senhor E pratiquem Até Sidacá Para que o Senhor Faça vir Sobre Abraão O que acerca dele Tem falado No código Das leis judaicas Que Está escrito Na tradução Deles Que foi isso Que Deus Que Deus Disse Abraão Vai ensinar A sua casa E a sua descendência A guardar O meu caminho E a praticar Até Sidacá É por isso Que eu vou Abençoá-lo E cumprir Na vida dele Tudo que eu tenho Falado Até Sidacá E a oferta Preocupada Tenho certeza Tenho certeza Que na mente De Abraão Ele ficou pensando E agora Consegui livrar O Ló A esposa E as filhas Daqueles quatro reis Mas como que eu vou Intercessão Tem que ser Ó Diante do altar Perante a face Do Senhor Deixe-me ler Aqui pra você O finalzinho Do versículo 22 Gênesis 18 22 A parte B Diz assim Abraão Ficou ainda Em pé Diante Da face Do Senhor Você está lendo Isso aí Na sua Bíblia? Abraão Ficou Em pé Diante Da face Do Senhor Eu quero Livrar O Ló Mais uma vez O que que eu faço Vou ficar Na presença Do Senhor Vou ficar Diante da face Do Senhor E Abraão Começa a fazer Uma intercessão Você está aprendendo A estratégia Abraão Que já livrou Ló Uma vez Da escravidão Dos quatro reis Agora ele tenta Livrar Ló Da justiça De Deus Para que Ló Não pereça Com os ímpios Então Abraão Pensa assim Ló A esposa As duas filhas As meninas Têm dois namorados Deve ser gente boa Senão Ló Jamais deixaria Os rapazes Namorarem As minhas sobrinhas Devem ser rapazes Decentes Decentes Justos Então Abraão diz Senhor Se em Sodoma E Gomorra Juntando as duas cidades Ali Tiver Cinquenta Justos Eles morrerão Com todos Os ímpios Longe de ti Meu Deus Como que o Senhor Vai destruir o justo Com o ímpio Não faria justiça O juiz De toda a terra Longe de ti Isso Senhor Deus diz Abraão Se naquelas cidades Eu encontrar Apenas Cinquenta Justos Eu não Destruirei O lugar Por amor Daqueles cinquenta Quero que você veja O versículo 26 Então disse o Senhor Se eu em Sodoma Achar cinquenta justos Dentro da cidade Pouparei Todo o lugar Por amor Deles Por amor Dos justos Você tem que praticar Justiça Você tem que ser Uma pessoa justa Você tem que ser Descendente De Abraão Se você não pratica A testa e da cá Você é um injusto Porque não dá A Deus O que é de Deus E não honra a Deus Com as ofertas alçadas Você pratica Iniquidade Abraão Pergunta isso Para Deus E Deus diz Por amor De cinquenta justos Eu vou poupar A cidade inteira Aí Abraão Faz aquela conta Ló A esposa As duas filhas As duas filhas E os dois namorados Das filhas Senhor Se para cinquenta justos Faltarem só cinco O Senhor vai destruir O lugar Assim mesmo Deus diz Se eu encontrar Se eu encontrar Quarenta e cinco justos Ali Eu não destruirei A cidade Aí Abraão diz Mas Senhor Me perdoe Se eu falo Mais uma vez E se ali tiver Quarenta justos O Senhor vai destruir O lugar Assim mesmo Deus diz Por amor Daqueles quarenta Eu não destruirei Senhor Vou falar Mais uma vez Me perdoe Mas e se tiver Apenas trinta justos Ali Deus diz Se tiver Trinta justos Ali Eu não vou destruir Também o lugar Eu pouparei Em todo lugar Aí ele diz Senhor Me perdoe Não fique bravo Comigo Mas E se tiver Apenas vinte Pessoas ali O Senhor vai destruir A cidade Assim mesmo Deus diz Se eu encontrar Vinte Eu não vou destruir A cidade Por amor dos vinte Está escrito aqui Versículo trinta e um Final do versículo trinta e um Por amor dos vinte Eu não a destruirei Tem mais do que vinte Pessoas aqui É por isso que Deus Não destruiu ainda Esse planeta Por amor dos vinte Por amor dos vinte Eu não vou destruir Aí Abraão diz assim Versículo trinta e dois Que eu quero que você Acompanhe comigo Diz-se mais Diz-se mais Ora Não se ire o Senhor Que ainda Só mais esta vez Falo Se por ventura Se acharem ali Dez Dez justos Qual foi a resposta De Deus Não a destruirei Por amor dos dez Por amor dos dez Tem mais do que dez Aqui A tua família Não será destruída Por amor dos que Clamarem aqui E não são apenas dez Clamando Em todo o Brasil Aqui no estado de São Paulo Em toda parte E até fora do Brasil Milhares e milhares De pessoas Fazendo o mesmo Clamor Diante de Deus Você vai destruir A minha família Assim mesmo Deus está dizendo Por amor de ti Eu não vou permitir Por amor de ti Eu não vou permitir Que a tua família Se perca É promessa de Deus E olha o que diz O versículo seguinte Trinta e três E foi-se o Senhor Quando acabou de falar A Abraão E Abraão Tornou o seu lugar Amados Conte quantas vezes Abraão Fez intercessões A Deus Seis Seis intercessões A Deus Seis E quem pôs Um ponto final Na intercessão Foi o Abraão Quando disse Para Deus Aqui nesse versículo Trinta e dois Que eu li para você Ele disse Só Mas esta vez Eu falo Quem colocou Um ponto final Na conversa Na oração Na intercessão Foi Abraão Que ele disse Senhor É só Mas esta vez Que eu falo Por isso que quando Abraão Acabou de falar Deus desapareceu Porque se Abraão Não tivesse colocado Um ponto final Na intercessão Nem na conversa Se ele tivesse feito Só mais uma intercessão A sétima Faltou a sétima Faltou a sétima Se Abraão Tivesse feito Só mais uma intercessão Ele não salvava Apenas O Ló A esposa E as meninas Ele teria salvo A cidade inteira Só mais uma intercessão Ele teria salvo A cidade inteira Quem quer que a cidade inteira Seja salva? Hã? Ou você quer que só a tua casa Seja salva E o resto Que vá para o inferno? Hã? Pastor Eu quero que o pessoal De Sodoma e Gomorra Vá tudo para o inferno É isso que você quer? Eu quero que os Sodomitas Sejam salvos Eu quero Eu não estou aqui Para fazer guerra Contra Sodomita não Eu estou aqui Para pregar o Evangelho E fazer intercessão Pois Deus tem um plano De salvação Para cada pessoa Desse planeta Deus não quer salvar Só os bons não Deus ele quer que todos Venham ao conhecimento Da verdade Deus quer que todos Ouçam a palavra De salvação Mas a salvação Começou pela tua vida E vai continuar Na tua casa E depois da tua casa Toda tua parentela E depois da tua parentela Todo teu país Esse é o plano de Deus Primeiro Deus falou Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa do teu pai E vai para onde Te mostrarei E farei de ti uma bênção E abençoarei Os que te abençoarem E em ti serão benditas Todas as famílias Todas as famílias da terra Ou seja Aí Deus está dizendo Primeiro salva o Abraão Depois salva a casa Do seu pai Depois salva a sua parentela Depois salva a sua nação E abençoa E salva Todas as famílias Da terra É claro É claro É claro Jesus morreu Pelo mundo inteiro Mas é claro Que o mundo inteiro Não será salvo A salvação Está transbordando Para o planeta inteiro Mas é claro Que o planeta inteiro Não será salvo Mas nós temos Que tentar levar A salvação Para o mundo inteiro Amém? Quem está nesse propósito Levante a mão Quem quer a sua própria salvação? Quer ir para o céu? Quer que toda a tua família vá para o céu? Quem quer que toda a família Vá para o céu? Quem quer que toda a parentela Vá para o céu? Quem quer que toda a vizinhança Vá para o céu? Quem quer que toda a sua cidade Seja salva? Quem quer que o mundo inteiro Seja salvo? Então vamos aplaudir Ao nome do Senhor Esse é o plano de Deus Começa por você É o que eu sempre digo Para os meus pastores Digo para eles E digo para os obreiros Estou sempre repetindo Isso para mim mesmo Quando eu não tenho Ninguém para me escutar Com paciência Que nem o pastor Nem outro me escuta Aí eu falo comigo mesmo Porque antes de eu querer Levar a salvação Para as outras pessoas Antes de eu querer Que as outras pessoas Sejam salvas Eu tenho que pregar Para mim mesmo Para que eu seja salvo Eu não posso pregar Para os outros E eu mesmo perder A minha salvação E eu digo E eu repito Eu não sou um ator Eu não estou aqui Fingindo um papel Em primeiro lugar Eu tenho que ser salvo Você tem que aprender isso A primeira pessoa A ser salva Tem que ser você mesmo Você mesma Amém? Você tem que todo dia Ganhar a tua própria alma E se a cada dia Você ganhar A tua alma Os parentes E familiares A tua volta Irão olhar Para a tua vida E vão contemplar Deus No teu coração Irão ver Que você realmente É servo Do Deus Altíssimo Irão ver Que você realmente É servo Do Senhor E se eles Virem salvação Em você Eles vão querer Esta salvação Que está em você Se eles contemplarem Jesus na tua vida Eles vão querer Este Jesus Que está na tua vida Você não pode Querer a salvação Da tua família Sendo outra pessoa Em casa Você não pode Querer a salvação Da tua vizinhança Sendo outra pessoa No bairro Você não pode Querer a salvação Dos teus colegas Sendo outra pessoa No teu trabalho Ou na escola Todos que olharem Para você Tem de ver Deus Jesus Autenticamente Na tua vida Aí eles vão Querer este Deus Que você tem Aí eles vão Querer ouvir O que você tem A dizer Toda a igreja Fique de pé Ló O que aconteceu Com Ló As duas outras Pessoas da trindade Foram lá Tomaram Ló Pela mão E tiraram ele Da cidade Juntamente Com a esposa E as duas Filhas Ló Bem que tentou Salvar Os futuros Genros Ló Chegou para eles E disse Olha Eu recebi Dois visitantes Do céu Na minha casa Sodoma e Gomorra Serão subvertidas Vai descer fogo O enxofre Do céu Estas Cidades Pecadoras Serão reduzidas As cinzas As cinzas Fomegarão Até o céu Vocês tem que Escapar comigo Diz aqui a palavra Que os genros De Ló Riam E zombavam Dele Tomando-o Por louco Tem gente Não tiveram oportunidade Mas desprezaram Essa é a pior Tragédia Que tem A pessoa Ser avisada E mesmo assim Ir para a destruição Essa é a pior Tragédia Que pode acontecer Com o ser humano Você está Avisado Avisada Hoje o Espírito Santo Falou muito Com você Em particular Você só vai Para o inferno Se quiser E se você Se perder A sua família Também se perderá Mas se você For uma bênção Toda a sua família Será abençoada Se você Lutar Pela sua Própria salvação Então toda a sua Casa também Será salva Você não pode Perder Essa oportunidade Tudo isso Vai passar Num estrondo Tudo isso Vai desaparecer Mas antes Que isso aconteça Os salvos Vão ouvir O toque Da trombeta E no abrir E piscar De olhos Serão arrebatados Ao encontro Do Senhor Jesus Nos ares E isto Está para acontecer A qualquer momento As duas outras Pessoas da trindade Tiraram Ló Dali Junto com a esposa E as meninas E olha o que diz aqui Livro de Gênesis Capítulo 19 Versículo 29 Que foi O versículo Inicial Da nossa mensagem Eu comecei a mensagem Aqui Eu li com você E nós repetimos Três vezes Isto Olha aqui E aconteceu o que? Destruindo Deus As cidades Da campina Deus se lembrou De Abraão E tirou Ló Do meio Da destruição O parente De Abraão Foi salvo Não por causa Que tivesse Justiça própria Deus Deus não tirou O Ló Dali Porque o Ló Era justo Porque o Ló Não era Deus tirou O Ló Dali E poupou Da destruição Por causa De Abraão Deus vai salvar A tua família Por tua causa Pela tua guerra Espiritual Pela tua intercessão Pela tua perseverança Pela tua oração Pela espada Pela espada Do Espírito Que está na tua mão Na hora Da trombeta Tocar Você tem que subir Mas Deus tem que dizer Assim Eu vou me lembrar Da família Desta pessoa Não por causa Da família Mas por causa Desta pessoa Porque ela Criou na minha palavra Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa É crer em Jesus Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Chegou a tua hora Chegou a tua hora Eu estou anunciando Para você Que o Espírito De Deus Me visitou E o Senhor Falou comigo Através da palavra Que este planeta Está destinado A queima Tudo vai passar Num estrondo E o Espírito De Deus Através da palavra Me mostrou Que antes Que isto aconteça Os salvos Do mundo inteiro Serão transformados No abrir e piscar De olhos E subirão O encontro Do Senhor Jesus Nos ares Numa velocidade Maior do que A da luz Eu estou te avisando Você tem que escapar Você tem que escapar O aviso É para você Você tem que escapar Então agora Chegou A tua hora O teu momento De possuir A salvação De ser Uma benção De sair De onde você está De sair Da tua Tradição religiosa De sair Do paganismo Chegou a tua hora De sair Da falsa fé Da falsa religião Chegou a hora De você receber Jesus Cristo Como teu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Chegou a hora De você Levantar a tua mão E dizer Eu quero Em primeiro lugar Que a minha vida Seja salva Crê nisto Seja salvo Seja salva E creia No Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Mas a salvação Começa por você Então eu pergunto Agora Quem aqui Ouvindo esta palavra Sabendo Que é um aviso Do próprio Deus Talvez Um dos últimos Avisos Para a tua vida Quem aqui Quer receber Jesus Como o único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer Erga a mão Direita assim O mais alto Que puder Erga a mão Olha quanta gente Olha quanta gente Eu não tenho dúvida Nenhuma Que Jesus Está voltando Eu não tenho dúvida Nenhuma Que o Espírito Santo Está agindo E operando Como nunca Operou Nos últimos dias Todos que ergueram As mãos Venham aqui Para frente Por favor E cada vida Que está chegando Por cada vida Que está escapando Devemos aplaudir E glorificar Ao nome Do Senhor Jesus Vamos aplaudir Olha que multidão Que está vindo Para frente Vamos aplaudir Mais igreja Aplaude 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 Olha que coisa Impressionante Que está acontecendo Vamos aplaudir Mais igreja Escapa Venha Venha Escapa Venha rápido Eu quero aproveitar E chamar os filhos Pródigos Quero chamar Todos os filhos Pródigos Para cá Todos que já Conhecem a palavra Como Ló Conhecia E mesmo assim Voltaram Para o mundo Ló Tinha a fé De Abraão Mas não tinha A fidelidade De Abraão Vem para cá Filho pródigo Você já conhece A palavra Vem para cá Filha pródiga Você já conhece A palavra O teu Deus Está voltando Volte Antes Que ele volte Corre Para cá Filho pródigo Escapa Escapa Vamos aplaudir Mais ao nome Do Senhor Quero chamar Aqui na frente Todos os que estão Fraquejando Nestes últimos dias Porque Jesus disse Que nos últimos dias Havia um esfriamento Da fé Por causa Da multiplicação Da iniquidade Jesus até perguntou E quando o filho Do homem Vier porventura Achará fé na terra A fé vai esfriando Você que sente Que isto está acontecendo Com você Não deixe Não deixe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não perca Aquilo que você Já conquistou Você que está Fraco Fraca na fé E precisa de oração Vem para frente Também em nome de Jesus Porque nós vamos orar Você vai voltar Para casa hoje Fortalecido Fortalecida Renovado Renovada E eu quero falar Com você Que está Ouvindo esta mensagem Tanto pelo rádio Como assistindo Esta mensagem Num DVD Ou na TV Algum pregador Do telhado Chegou para você Te deu este DVD E falou Assiste isto aqui E você está assistindo Esta mensagem Aí na tua casa Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar para Jesus Se ajoelha Aí ao lado Do teu televisor Você que está Ouvindo esta palavra Através De uma emissora De rádio No Brasil Ou em Portugal Angola Moçambique Cabo Verde Timor Leste Tomé e Príncipe Macau Você que está Na Ilha da Madeira Nos escutando agora Nós temos Ouvintes No Japão Pessoas que estão Também nos acompanhando Pela internet Pessoas que estão Na América do Norte Na América do Sul Na Europa Povos de língua portuguesa Em toda parte Que estão ouvindo Esta mensagem Querem entregar a vida Para Jesus Querem voltar para Jesus Antes que ele volte Se ajoelha aí Ao lado do teu rádio Ou ao lado do teu computador Você que está Ouvindo esta mensagem No trem No ônibus No comboio Numa lotação Você que está No metro Você que está No metrô Está ouvindo esta palavra Querem entregar a vida Para Jesus Eu sei que não dá Para ajoelhar Onde você está Mas coloque a mão direita Sobre o teu coração Porque isto basta Você que está dirigindo Eu sei que não dá Para ajoelhar agora Mas querem entregar A vida para Jesus Diminua a velocidade Do teu veículo E coloque a mão direita Sobre o teu coração O Espírito Santo Não quer Que qualquer um Se perca É o Pai Celestial Que deseja salvar Todos os seus filhos Por que jogar fora Essa salvação? O Pai trabalha Porque ele não quer Que nenhum dos seus filhos Vá para o inferno Volte para Jesus Entregue a vida Para Jesus Serve a este Jesus Fica em Betel Fica em Betel Fica em Betel Betel significa Casa de Deus Fica aqui Na casa de Deus Fica firme Até Jesus voltar E eu te garanto Falta pouco Pouquinho E aquele que disse Que virá Que virá Certamente virá Coloque a mão direita Sobre o teu coração Cada pessoa Que está ajoelhada Aqui na sede Nacional da Paz e Vida São Paulo Brasil E todos que estão E todos que estão Em qualquer parte Em qualquer lugar Ajoelhados Coloquem também a mão direita Sobre o coração Vou chamar aqui O meu filho na fé Pastor Newton Rocha Cada pessoa que está de joelhos Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi A tua santa palavra Compreendi O teu plano Primeiramente Para a minha vida E se eu Verdadeiramente Fizer A tua vontade Eu serei salvo Se eu perseverar Até o fim A salvação Nunca me deixará E eu serei uma bênção Para a minha família Para a minha parentela Para a minha cidade Para o meu país Para o mundo todo Meu Deus da glória Em nome de Jesus Eu te suplico Perdoa As minhas iniquidades Apaga agora Os meus pecados E as minhas maldades Apaga Senhor As minhas transgressões E me purifica Com sangue puro Do Senhor Jesus Porque eu declaro Que Ele é O meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Pai querido Escreve o meu nome No livro da vida E me dê Senhor E me dê Senhor Neste momento A certeza E a alegria Da minha salvação E eu creio em Ti E vou interceder Porque eu quero Que toda a minha casa Toda a minha família Seja salva Me dá Senhor Graça E sabedoria Para ganhar A minha família Me dá graça E sabedoria Para ganhar A minha parentela A minha vizinhança O meu bairro A minha cidade Me usa Senhor Nas Tuas mãos Porque eu quero Anunciar Que o Senhor Jesus É de todos O único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém